Vou mostrar como recuperar a senha do Roblox por e-mail. Primeiro, acesse o site roblox.com pelo navegador do seu celular. Assim que entrar no site, toque em continuar no navegador. Nessa página de login, toque em esqueceu a senha ou o nome de usuário? Agora precisamos decidir se queremos recuperar a senha ou o nome de usuário. Depois podemos recuperar pelo número do celular ou endereço de e-mail. Se optar por celular, basta escolher o país e depois colocar o número do celular com DDD. Para recuperar por e-mail, toque em usar e-mail para redefinir a senha. Agora informe o endereço de e-mail vinculado à sua conta do Roblox e clique em Enviar. O Roblox te enviará um e-mail, por isso entre no endereço de e-mail informado. Você receberá um e-mail assim. Entre nele. E dentro do e-mail recebido, toque no link, Redefinir senha. Você será redirecionado para essa página, onde deve informar e depois confirmar qual será a sua nova senha da conta Roblox. Você será redirecionado para essa página, onde deve informar e depois confirmar qual será a sua nova senha da conta Roblox. Você será redirecionado para essa página, onde deve informar e depois confirmar qual será a sua nova senha da conta Roblox. Você será redirecionado para essa página, onde deve informar a sua nova senha da conta Roblox. Você será redirecionado para a sua senha da conta Roblox. Você será redirecionado para a sua senha da conta Roblox. Você será redirecionado para a sua senha da conta Roblox. Você será redirecionado para a sua senha da conta Roblox. Você será redirecionado para a sua senha da conta Roblox. Tchau, tchau.